Olá a todos Querido, chegou uma senhora aqui Aqui do interior Ela disse que o aparelho dela aqui Pegou uma queda Olha as tripas deles aqui Eu expliquei pra ela, eu dei um preço Aí ela pediu pra baixar mais E quer recuperar a antena dela Essa antena aqui Ela disse que ela colocou um fio aqui na ponta Porque ela mora no interior pra poder pegar as rádios E eu vou ver o que é que eu posso fazer aqui E parece que dá pra recuperar Nossa, se tiver faltando peça aí que é ruim Um pedacinho pra deduzir de onde vinha De onde saia Não tá sintonizando por causa que Tá ligando ele Mesmo depois da queda Bora ver o que é que eu faço Se tiver aqui os pedaços Eu vou ter que deduzir O que era de onde aqui Isso aqui parece que essa peça aqui Essa aqui é uma peça que gira Essa aqui gira Agora ela é encaixada Aqui Em algum lugar aqui Vou ter que estudar Esse encontro ponto O ponto correto aqui Estranho aqui O jeito que não soltar Deixa eu estudar pra ver Como é que se encaixa aqui Vou abrir o rádio Ver se dá pra colar Eu consegui achar esse pedacinho Que é daqui Esse pedaço que tava quebrado Eu já coloquei ele aqui Porque eu preciso entender Preciso entender O que vem da onde Até onde Isso aqui parece que é assim O negócio que não tem nenhum modelo Pra Ou é pra lá Ou é pra cá Vou ter por referência Aqui no meio não é Talvez seja Vim aqui Talvez Que eu vou ter que completar Isso eu tô inferindo Porque As partes Elas estão casando Dentro do encaixe Agora Nesse caso aqui Faltou um pedaço A gente vai ter que construir Uma ponte Eu não fiz o curso do Senai Eu acho que é por isso Que eu Que eu não tava entendendo Tá faltando uma engrenagem Bem aqui Que tava bem aqui E essa engrenagem Ela não está Presente Aqui eu ia girando Eu pensava que era apenas Pra enganar Pra dar aquela sensação De maciez Na troca da sintonia Mas não tinha uma engrenagem Vim aqui Deixa eu pensar Esse aqui foi o único pedaço Que eu achei Eu acho que Eles perderam por lá A engrenagem Já ali Cutuquei aqui Porque as vezes Elas engatam Esse pedaço aqui Ele não tem a ver Exatamente Aqui pelo que eu tô percebendo Ele vai girar direto Porque tem Tem um engate aqui O pessoal vai girar direto Aqui Vai perder aquela Aquela sofisticação De girar Essa aqui por cima E essa aqui vai girando Devagarzinho Porque a engrenagem Ela acoplava Ela acoplava Olha Dessa parte aqui Dessa parte aqui Pra essa parte aqui Ela acoplava Daqui Pra cá Aí dava uma maciez No ar No sintonizar Aqui não tem É só De lá pra cá Uma chave Que ela entre aí E não sai O alicate Acho que tá Acho que dá O alicate Aqui Não, mas não vai entrar O outro bico, né É isso aí A gente tem que Prever As situações Eu só preciso Que ela sente Depois que ela sentar Peraí que eu tô Colocando cola aqui Olha Vou colocar aqui Aí ela vai escorregar Até O ponto adequado Vai ali embaixo Vai ali embaixo Vai ali embaixo Vamos 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 Depois Me mandou Eu fui Eu fui Eu te bati Eu fui Bastante Não tá Não te pega A casa De mim Falou Não Bastante De tudo Para o negócio Ficar Perfeito No meio Do caminho Acontece Alguma coisa Agora Pedaço Eu ponia isso aqui Ficicino Aqui eu não posso exagerar Por causa que Esse Essa parte silênica Ela vai entrar num ponto Onde não pode Ir além do Da conta Acho que é melhor Colocar o pedaço Já certo Esse papel aqui Ele absorve bem A cola Aqui vai vir Vamos lá Vamos lá Pedaça aqui Pedaça aqui Pedaça aqui É assim A cirurgia Agora o outro lado Como não vai impedir nada Eu posso Depositar A cola E pingar o pó A resina Na verdade Ela é granulada Não é nem O pó Ela é granulada Repo Deixe a cura aí Deixou a cura aí Chacurã Então não vai ter mais aquela acitação de ficar bem soft, agora eu tenho que ajeitar a parte interna do display to full, acho que empenou do sol, esta mexendo, esta variando, não sei se é bom mexer nisso aqui não, empenou do sol, aqui e aqui, acho que vou dar um ponto de cola aqui, deixar curar e depois do outro ponto aqui, pensei que havia sido de uma queda, empenada, soltada o acrílico, mas não, só empenou ai esse decalque, essa serigrafia, esse negócio aqui, vou fazer isso, vou meter uma cola aqui, deixar acostumar, depois eu pontei o do outro lado, porque quando aperta um levanta outro, foi o que deu para fazer, não esta mais tão empenado, servido? servido? querido? Like внутри? Ou embora? ehehe ok nossos aí casa aqui Já sabe o procedimento, né, você viu aquele acrílico daquela mesa. Já sabe o procedimento, né, você viu aquele acrílico daquela mesa. Até a noite no Amapá, uma nova remessa de doses. Agora falta só ajeitar a parte da antena. Aqui. Como eu disse, olha, não vai ter aquela situação macia, tá? Sintonia fina. É só assim mesmo. Esse aqui é diferente daquele último. Ficava um no centro, eu tinha que fazer dois por fora. Agora eu tenho que fazer apenas um pelo centro. Porque já tem dois por fora. E o parafuso adequado. Então aqui eu vou pegar um cobre. E vou bater, achatar ele até ele entrar aí. Um cobre grosso. E as duas pontas eu vou entrar aqui soldadas. Olha, ele não entra assim, né? Claro. Eu vou dar umas pancadinhas pra achatar o cobre e ele entrar. Quando ele entrar. Na verdade eu já vou deixar na medida certa. Eu vou fechar até onde eu puder. Aí depois eu já cortei o pedaço já da antena. E vai só encaixar aqui dentro. Aqui, ó. Vamos dar outra vez. Esse aqui é até mais fácil. Porque é só um. Olha aí. Você não vai torcer pra eu acertar meu dedo, tá? Já entrou. Lixadinho por dentro. Agora aqui a gente abre mais. Segura aqui. Essa junta, essa união aqui. E essa outra parte aqui a gente... Cadê a chave? Aí que aqui tem tudo. Vou dar papel higiênico aqui. A chave que não vai dar pra... Ó. Vamos usar outra chave. Segura aqui. Segura aqui. E afasta aqui. Pronto. Aí tá afastado já. Agora ele vai entrar com certa dificuldade na antena. E essa dificuldade vai servir pra eu centralizar. Pronto. Agora eu vou empurrar até onde der. Deixar no centro e tacar ali solda. Eu acho que essa altura tá bom. Eu acho que tu basta preencher de solda aqui. Apenou um pouquinho, ó. Tanta força aqui, ó. Tanta força aqui, hein. Abriu. Aqui um pouquinho. Tanta força aqui, hein. Abriu. Pronto. Tanta força aqui. Pronto. Aqui. Tanta força aqui. Tanta força aqui. intenção. Tanta força que é samaron. Tanta força. Tem uma pessoa que escreveu nos comentários que ele vai entrar um aí primeiro, depois eu centralizo. Ele gosta desse barulho das coisas se mexendo. Cada pessoa tem um jeito. Tem pessoas aqui no canal que dizem assim, olha eu não sou técnico, não conserto. Mas ele gosta de ver o procedimento, de maneira como é. Deixa assim aqui. Opa, foi demais. Aí. Mas aí tem outro lado aqui né. É mais fácil, mas aí enche mais, usa mais solda para fazer. Quando você ver eu falar assim, é que eu to puxando a solda. Isso tá errado viu. O chumbo ele, ele contamina a gente. A gente não tem que fazer isso não. Centraliza. Centraliza aí. Tá, centralizado. Dá aquela assoprada. Depois vai para o outro lado agora. Aqui eu tenho que encher primeiro o vão. Então. Ô querido, me perdeu. Você não estava nem vendo né. Aqui. A gente se concentra aqui no... O que a gente tá fazendo. A gente pede. O fio da meada. A razão do vídeo né. Que é justamente mostrar como é que a gente faz. Olha. Tá quase tudo fechado. Deixa lá embaixo. Fechou tudo. Fechou tudo já. Agora é só uma questão de preenchimento. Para não ficar... Esse... Essa parte pontuda aqui. Colocar e assoprar. Colocar e assoprar. Um pouquinho aqui. Viu aí. Estraga mais solda. Por ser só um. Tem mais espaço lá dentro. Eu vou embonitizar mais não né. Tá bom né. Tá bom. Só para lhe lembrar. Ela fez recomendação. Que pegasse uma... Uma emissora. Que ela... Que ela gosta de ouvir. E vai pegar. Porque eu sei que é... É da FM que ela quer. Até. Eu vou te ver. Vamos lá. E aí. ...de fevereiro, mas no centro de Matapá foram vários fragmentos de consumo de bebida alcoólica. Os detalhes agora com a nossa semana. Apesar do envolvimento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas procuram fazer programas a larga livre. Eleveu um sábado para financiar com a família. Escolheu a moça. Hoje para fazer um piquenique. Não pararam por aí. A gente não pode fazer piquenique, Mário.